Olha, olha o piquizinho, olha, olha o piquizinho Ela vem aqui no pau, ela vem no pau, ela vem no pau, ela vem no pau Olha o piquizinho, olha o piquizinho, olha o piquizinho, olha o piquizinho Ela vem do pau, ela vem do pau, ela vem do pau Se tu me caber de pá do não segue esse animal Ah, enter, ah Ela vem do pau, ela vai do pau, ela vem do pau Ela vem do pau, ela vem do pau, seu saco animal Eu te pego, te batto, comevo, você para impede assim Eu te levo lava, perta te abaque Te levo lá, aqui escurнь Eu levo lei palco, ah, ah Eu levo lei palco, ah, ah Eu levo lei palco Só que o sexo animal Levo-lhe papo Levo-lhe papo Só que o sexo animal Levo-lhe papo Levo-lhe papo Só que o sexo animal Não é rodado pra aguentar Ele para o que eu vou te dar Embrasado é o menor, tá? Deixa seu telefone no meio da Bota pra ele em cima do batente Que também é quem tem seu negócio E olhando o caral de piranha Vindo um sorriso no chão de cão Eu tô na base e pomba Se não brando pulo na janela E a guarda de perna aberta Que eu vou com a pica na tua xera Eu tô na base e pomba Se não brando pulo na janela E a guarda de perna aberta Que eu vou com a pica na tua xera Eu tô na base e pomba Se não brando pulo na janela E a guarda de perna aberta Que eu vou com a pica na tua xera E a onda de porta aberta aqui E eu vou só fazer aquela fita